Capitão Turo, e nessa madrugada também a Polícia Militar foi acionada no bairro Morado do Campo e havia indivíduos invadindo construções lá. A polícia acabou aí recuperando diversos materiais cortados e ainda falta descobrir só as vítimas. E como foi essa ação? Sim, durante a madrugada nós recebemos um chamado de moradores do bairro Morado do Campo que dois infratores estariam arrombando lá uma obra, uma residência lá que estava fechada e acionaram a Polícia Militar para esse deslocamento. Nós deslocamos até o local, quando lá chegamos ao longe visualizamos dois infratores com as características que foram repassadas pelos moradores. Esses infratores eles evadiram sentido a uma mata, nós adentramos a mata, ainda era noite, era madrugada ainda e infelizmente eles não foram localizados. Durante as diligências de busca desses infratores nós fomos recolhendo e encontrando materiais que eles haviam praticado furto. Eles fizeram o furto de um veículo, certamente para utilizar esse veículo para levar os outros materiais furtados nas casas do bairro. Esse veículo estava arrombado, estava com o miolo da chave também estourado, parece que foi feita uma ligação direta nesse veículo. Nós recuperamos ele, recuperamos outros materiais de obra, materiais também utilizados em casa, uma caixa de som e ainda estamos no levantamento de informações de quais são as vítimas desses furtos. Não sabemos ainda indicar porque as pessoas ainda estão verificando se é material delas, se é material da obra delas. Alguns já foram identificados, igual o dono do veículo e o dono de alguns outros, mas outras pessoas ainda estão para ser identificadas. Temos informações de um cidadão que conseguiu visualizá-los e será apresentado a esse cidadão algumas fotografias para ver se a gente consegue indicação de suspeitos para continuarmos as diligências de identificação e prisão desses infratores. Vai destacar na sua ocorrência a ação rápida da Polícia Militar, juntamente com o morador do bairro que teve aí a audácia de ligar a polícia e ficaram o telefone até que ele chegasse no bairro. Justamente, justamente. O morador ele visualizou, acompanhou, fez o contato com a Polícia Militar. Do contato com a polícia, do deslocamento até o local, é um bairro mais afastado, foram 7 minutos e 30 segundos o deslocamento da viatura e o tempo de acionamento dele foi de 7 minutos. Esses 30 segundos foram favoráveis aos infratores porque, quando nós chegamos ao local, eles haviam acabado de sair da residência e já estavam embriando na mata. De fato, o que facilitou para eles e dificultou a localização para nós. Mas vale a pena destacar essa participação importante do cidadão.